Oi meninas e meninos, o vídeo de hoje, gente, como vocês viram aí no título do vídeo, vai ser um Sparday com as Babes, um dia de beleza pra elas, porque elas merecem, gente, eu vou mostrar tudo pra vocês. Pessoal, pessoal, hoje é dia da gente relaxar. Verdade, Manu, hoje a mamãe vai cuidar de vocês, do rostinho, da pele, tudinho. Eba! Olha, gente, eu já arrumei até um cantinho aqui, onde eu vou fazer o Sparday pra elas, tá? Onde eu vou estar cuidando delas, e separei também, gente, algumas coisinhas pra gente estar usando nelas. Então, aqui tem algumas toalhinhas, olha, que eu coloquei, e tem toquinhas, olha. Tem creme, lixinha, e aqui são algumas máscaras, gente, produtinhos pro rosto, olha. Essa aqui é da Miliface, a marca, máscara facial, contém 5 unidades, é descartáveis, e promove uma hidratação, gente, olha que legal. Aqui embaixo tem um código de barra, e aqui atrás é assim, ó, já dá pra ver as máscaras, gente. Depois eu vou abrir pra vocês verem melhor. Tem também, gente, essa aqui, que é pepino facial, que contém 10 unidades, e refrescante, olha que legal também. Tá aqui os pepino. E por último, tem essa máscara aqui, gente, facial também, que ela é nutritiva e iluminadora, olha. Deixa eu tentar focar. Também é da marca Miliface. Muito legal, né, gente? Ela é meio amarelada, dourada, assim. Super que amei também. Então, gente, é isso que eu vou estar usando nelas, tá bom? Gente, eu vou ensinar vocês primeiro a fazer essa máscara aqui descartável, tá? Que é essas máscaras de papel, olha. E eu já fiz da Duda, da Lívia, da Sarah e da Ana. Aí eu deixei pra fazer a Manu com vocês, pra vocês verem como que eu fiz. E bom, pra vocês estarem fazendo essa máscara aqui de papel, vocês vão precisar de tesoura, um lápis e um pedaço de papel, gente. Bom, essa aqui, pra mim, é a máscara mais difícil de fazer. Vocês têm que colocar, gente, o papel no rostinho da sua baby. E você tem que tentar, gente, marcar com o lápis aonde que tá o olhinho e a boquinha, gente. Então, vocês têm que, tipo, apertar assim. Ó, por exemplo, a boquinha da Manu tá bem aqui, gente. Aí, com o lápis, eu vou vir e marcar. Olha, gente, eu tive que apertar bem e tentei marcar, tá vendo? Eu acho que é aqui que é o olhinho da Manu e a boquinha dela. Daí, gente, eu vou recortar aonde eu circulei. E pra quem não sabe como que cortar aqui no meio, sem estragar a máscara, né, gente, passando a tesoura aqui, ó. Você vai dobrar assim e vai pegar a sua tesoura e fazer um corte bem aqui, ó. Igual o que eu fiz aqui, olha. Eu dobrei o papel e peguei a tesoura e cortei um pedacinho, gente. Aí, com esse pedacinho, você vai enfiar a sua tesoura e vai cortar em volta do que você circulou. Olha, gente, cortei. Eu não sei se vocês entenderam. E o resto do papel que sobrou, gente, vocês vão tentar fazer um círculo, entendeu? Pra ficar desse jeito, olha. E prontinho, gente. Eu cortei e ficou assim, olha. Eu escrevi o nome da Manu pra não misturar com as outras. Bom, gente, já pra essa outra máscara aqui que eu quero fazer, porque a que eu ensinei era de papel. Essa aqui eu quero que seja uma máscara de passar no rosto com a mão. Então, gente, eu vou tá usando o creme e essa tinta amarela aqui, tá? Pra dar a corzinha, que eu quero que seja meio que dourada a nossa máscara. Então, gente, eu vou tá colocando o creme nessa vaselinha aqui mesmo, tá, gente? Pra misturar. Eu vou ter que colocar um pouquinho a mais, porque como é pra cinco babies, né? Então, tem que dar pra todas. Olha, gente, eu coloquei esse tanto aqui, eu não sei se vai dar, mas qualquer coisa eu coloco mais. E esse creme que eu tô usando, gente, é um creme pra cabelo, só que eu não uso ele, porque não dá certo no meu cabelo, tá, gente? E agora eu vou tá colocando... Eu vou ter que pegar uma colherzinha menor, gente, pra rapar essa tinta aqui. Olha, gente, eu já coloquei a tinta e agora eu vou misturar. Olha, gente, eu coloquei tudo aqui na seringa pra tá transferindo pro saquinho, tá? Pra ficar mais fácil. Então, eu vou abrir e vou colocar aqui dentro. Ó, gente, eu vou tentar mostrar pra vocês. Como eu tô só com uma mão, fica um pouco difícil. Aí eu vou pegando todo o creme e colocando aqui, pra ser a nossa máscara. Pronto, gente, ficou assim. Eu consegui colocar, tá? E agora eu só vou fechar aqui a parte de cima. Pra vocês estarem fazendo, gente, o pepino, olha que jeito que ficou. Ficou assim, olha. Vocês vão precisar de um papel, tesoura, algum molde, né, do tamanho que você quer o seu pepino, redondo, tá, gente? Gente, de preferência. Lápis de escrever. E canetinha, lápis de pintar da cor que você quer o seu pepino, tá? Eu vou estar usando essas porque eu usei essas cores pra fazer esses aqui. Bom, gente, então vocês vão começar pegando o seu molde e fazendo o tamanho dele no papel, gente. Olha, eu já fiz. Ficou assim. E eu dobrei assim, gente, pra recortar dois de uma vez, tá? E aí vocês recortam primeiro. Olha, gente, depois que você recortou vai ficar assim, né, o círculo. E aí agora você vai fazer o jeito que você quer o seu pepino. Com a canetinha verde escuro, gente, eu contornei e fiz uma bordinha. Daí eu vou pintar essa parte aqui de dentro, gente. Pintei, gente, a parte de fora aqui com verde escuro. E com a canetinha verde claro eu vou fazer tipo umas bolinhas assim, gente. Uma sementinha aqui dentro. Dessa forma, gente. E aí vocês podem pintar a parte de dentro com verde claro. Olha, gente, nosso pepino ficou assim. Eu pintei aqui atrás também, tá? E é assim que faz os pepinos. Gente, eu vim mostrar pra vocês um pouquinho de como que eu tô fazendo, né, a embalagem dos produtinhos mil e fácil. Olha que legal. Esse aqui é do pepino. Bem facinho de fazer, gente. Eu só passei a canetinha, desenhei e escrevi o que eu quero pra ser colocado na minha embalagem. Ó, contém 10 unidades e refrescante. Esse aqui é do pepino, gente. E é da máscara facial, gente, ó. Contém 5 unidades, promove hidratação e descartáveis. Bem facinho de fazer. E pra tá colando, gente, aqui no plastiquinho, eu tô usando, gente, durex, tá? Que eu achei aqui em casa. E eu tô passando só dos lados, gente, ó. Prendendo aqui do lado com papel e firmando aqui atrás com um plastiquinho, ó. Aí eu vou fazer isso com todos os lados, pra ficar bem firme. Olha, gente, ficou assim. Prendi aqui dos lados. E pra fechar, gente, eu vou dobrar aqui um pedacinho e vou passar o durex bem aqui na pontinha. Prontinho, gente, olha. E é assim que eu fiz as embalagens. Bom, meninas, eu vou deixar vocês aqui se arrumando, colocando a toalhinha de vocês. E quanto isso, eu vou preparando uma limonada, tá bom? O que vocês acham? Hum, delícia, mãe, pra gente se refrescar, né? Isso, Sara. Ô, mãe, o que foi, Ana? Eu até que tô gostando desse dia de princesa, você fazendo tudo pra gente. É, né, não aproveita não, porque não vai ser assim sempre não, tá? Eu vou lá na cozinha, então, preparar a nossa limonada. Bom, gente, como eu vou fazer uma limonada, eu acho que eu vou tá batendo ela aqui no litificador pra ficar melhor. Então, eu vou pegar o litificador. Aqui dentro tem a aguinha. Vou pegar o limão. Eu vou cortar ele, gente, pra ficar melhor. Bom, gente, primeiro eu vou cortar o nosso limãozinho em rodelinhas, porque eu quero colocar uns copinhos, tá? Em volta. Então, eu vou cortar aqui. Prontinho, gente, olha. Já cortei os limãozinhos em rodelinha. E o outro limão, gente, que eu peguei aqui agora. Eu vou espremer aqui no liquidificador e colocar água e bater. Gente, eu vou tá colocando a água aqui, então, olha. E vou espremer o nosso limão. Bom, gente, eu já coloquei a limonada aqui na jarrinha. Agora eu vou tá colocando aqui nos copinhos, gente. E pra ficar mais legal, gente, as nossas rodelinhas de limão que eu cortei, eu vou tá colocando assim no copinho. Gente, eu já ia me esquecendo de colocar açúcar, porque tá muito azedo. Eu vou colocar aqui no copinho mesmo e vou misturar. E prontinho a nossa limonada. Pra vocês estarem fazendo, gente, esse limãozinho assim no copo, vocês vão precisar de um papel colorido, da cor que você quer o seu limão. Eu peguei esse aqui, que ele é meio amarelado, meio verde, né? É um pedaço de papelão, gente, um molde que você quer o tamanho do seu limão, tá? Olha. É um lápis de escrever, canetinha, tesoura e cola. Bom, vocês vão pegar a tampinha que vocês querem, que seja o tamanho do seu limão, e vão fazer o molde dele no papelão, gente. Olha, eu já fiz aqui pra mostrar pra vocês. O molde ficou assim e agora vocês vão recortar. Depois que você tiver recortado o seu molde no papelão, você vai pegar o molde que você cortou e vai colocar no seu papel colorido e fazer a mesma coisa, gente. O molde, só que duas vezes, tá? Da mesma cor. Porque aí você vai colocar um de cá e do outro lado. Olha, gente, ficou assim. Aí você vai colar. Só que antes de você colar, você vai desenhar o que você quiser no seu limão, né? Eu vou fazer essas linhasinhas, olha, gente, que legal que ficou. Olha, gente, eu desenhei e ficou assim, tá? Daí vocês vão passar cola e vão colar, gente, dos dois lados. Olha, dessa forma. E tá pronto, gente, a nossa rodelinha de limão. Aí pra você encaixar no copo, gente, você vai pegar a sua tesoura e vai fazer um corte bem aqui, ó, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Não precisa ser muito grande, tá? Um corte bem pequenininho. Que aí dá pra você encaixar no copinho, gente. Eu não sei se vocês estão vendo que eu cortei bem aqui, olha. Aí bem onde você cortou, você vai encaixar ele no seu copinho, gente. Olha, super fácil. E tá pronto. Bom, gente, eu arrumei esse cantinho aqui, essa mesinha, pra tá colocando as coisinhas que eu vou tá usando nelas, né? E aqui do lado tem a limonada delas, tá, gente? Primeiro eu vou tá cuidando da Sara, da Manu e da Lívia, tá? E a Ana e a Duda vão ficar ali no cantinho, tá, gente? Como é muita baby, não dá pra me cuidar de todas juntas, tá? E elas já estão aqui, gente, prontinhas, olha, de toalhinha. E agora eu vou começar a cuidar delas, tá? E quanto isso, as outras aqui vão ficar tomando limonada. Mãe, eu tô me sentindo muito chique, tá? Tá muito legal, gente, esse copinho aqui, ó, com o nosso limãozinho. Eu vou começar, gente, colocando essa máscara aqui descartável, que ela promove uma hidratação no rostinho delas. Então eu vou tá abrindo aqui. Eu vou usar primeiro a da Lívia, da Sara e da Manu, gente. A da Ana e da Duda eu vou usar depois. Olha, meninas, eu não sei se estão dando pra ver, mas ela solta, tipo, um liquidozinho, olha, da máscara. Que é pra hidratar o rostinho. Então eu vou tá colocando aqui na Manu. Ai, mamãe, é muito gelado. Mas é assim mesmo, Manu, agora relaxa, viu? Tá bom, mamãe. Agora eu vou colocar, gente, o da Lívia. Deixa eu tirar a tiarinha dela. Prontinho. Pronto, gente, agora vocês relaxem, hein? E quando for a hora de tirar, eu aviso pra vocês. Ô, mãe, tira uma foto pro Instagram, porque eu tô muito bonita. Tá bom, Manu, eu vou tirar. Bom, meninas, quanto isso, vocês têm que ficar aí quietinhas e eu vou tá fazendo uma massagem no pezinho de vocês, tá bom? Tá bom, mamãe. Bom, gente, eu vou passar um creminho primeiro no pezinho delas, olha. E vou fazer uma massagem. Ai, que relaxante, mamãe. Tá gostando, Manu? Tô. Agora eu vou fazer no pé da Lívia. Vou dar uma lixadinha na unha dela também. Prontinho, meninas. Eita, Manu dormiu. Manu, acorda. Manu. Ah, o que foi? O que foi? Acordar, né, Manu? Agora tá na hora de tirar. Deixa eu tirar. Como você tá sentindo a sua pele, Manu? Mãe, tá bem refrescante. Parece que tá macia, mamãe. Que bom, hein? Que deu resultado, então, essa máscara. Bom, meninas, agora eu vou tá usando essa outra máscara e rir facial, que ela é iluminadora. Que é essa aqui, tá? Então, eu vou tá abrindo ela aqui. E vou pegando ela, gente, com o dedo, assim, de pouquinho em pouquinho. E passando no rostinho. Olha, meninas, eu vou mostrar mais de perto pra vocês o jeito que ficou. E agora, gente, eu vou passar aqui na Manu. Ai, mamãe, faz massagem no meu rosto. Manu, você tá muito folgada, hein? É porque eu tô aproveitando, mãe. Bom, como elas vão ficar aí um pouquinho relaxando, né, até a máscara secar um pouquinho, eu vou colocar os pepinos no rostinho delas. Agora eu vou abrir, gente, esse pepino facial, pra ver como é que é. Então, eu vou pegar dois pra cada. Pra colocar no olhinho. Vamos colocar na Lívia. Relaxa, hein? Tá bom. Na Manu. Gente, olha, gente, que ficou, ficou demais. Super que amei. Agora eu vou fazer na Ana e na Duda, gente. Vou deixar as baby ali em cima. E eu vou fazer nelas. Vou colocar agora a máscara de papel. Vou colocar a máscara da Ana primeiro, gente. E como a Ana tem cabelinho, gente, eu vou colocar uma toquinha no cabelinho dela. Olha o jeito que a Ana ficou, gente. E por último, a máscara da Duda. Como a Duda também tem um cabelinho, gente, eu vou colocar essa toquinha também no cabelinho dela. Prontinho. Ô, mãe, o que foi, Sarah? Eu quero um pouco de limonada. Tá bom. Toma. Delícia. Vou fazer uma massaginha no pé da Duda. E olha como elas estão, gente. Não tem nada pra falar, não, meninas? Não, mãe. Agora é momento de relaxar. Tá bom, então. Eu acabei de tirar a máscara delas, a de papel. E eu vou passar essa aqui, gente, que ela é iluminadora e nutritiva. Acabei de passar nas duas. E agora eu vou colocar os pipinhos. Gente, eu acho que elas estão gostando, viu? Porque elas não estão brigando, estão quietinhas e caladas. Meninas, já deu a hora. Não, mãe. Só mais cinco minutos. Não, já deu. A mamãe tem que tirar. Gente, eu peguei um paninho, tá? Pra limpar o rostinho delas. Ô, mãe. O que foi, Manu? Você promete que você vai fazer mais vídeo desse? Da gente fazendo espadeiro? Tá, Manu, eu vou pensar. Bom, a Duda e a Ana vão ficar aqui mais um pouquinho, né? Porque elas foram as últimas que colocaram. Ainda não deu tempo. Enquanto vocês, vocês vão tomando limonada. Bom, meninas e meninos, eu vou terminar o vídeo por aqui. Eu espero bastante que vocês tenham gostado desse espadeiro com as babies. Se você gostou, deixe bastante like e se inscreva aí no canal, tá bom, gente? E até os próximos vídeos. Espere, espere, meninas. Que foi, Manu? Eu super que recomendo vocês pedirem pra sua mamãe fazer esse espadeiro. Porque minha pele tá maravilhosa. Então tá bom, hein? Fica a dica. Meninas e meninos, agora eu tenho uma caixa postal. Se vocês quiserem me enviar cartinhas, desenhos, presentinhos, eu vou amar. Tchau. 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 Tchau.